Vamos lá então rapaziada, mais um vídeo começando o negócio é o seguinte Se vocês perceberem que eu tô falando um pouquinho estranho É porque a gente tá aqui Coloquei um aparelho novo e parece que, sei lá, tô com a língua presa Então tem algumas palavras que eu não consigo falar Tipo, guincho, tipo, consigo e eu consigo, mas... Vocês entenderam? Negócio é o seguinte rapaziada, eu separei dois vídeos de fuga pra mostrar pra vocês aqui Que eu achei, mano, sinceramente, essas sim são as mais aperontes que eu já vi E eu quero mostrar uma minha também Que eu acho que eu nunca vi ninguém, tipo, fazendo Então vamos lá, vamos ver se vai dar bom E vamos pra primeira fuga Vamos lá então rapaziada, a primeira fuga do Rianzinho Daquele jeito, vamos ver como que é essa fuga E bora dá-lhe, vamos ver se é braba mesmo, mano Vamos ver, eu tirei a música obviamente, porque senão vai dar copyright Poxi Não, peraí Tá Nem ferrando, velho Nossa, eu nunca tinha visto um negócio desse, velho Bora tentar fazer, bora fazer ao vivo Então vamos ver Daquele jeitão, rapaziada Já tô com o meu skyline branco Daquele jeito E, mano, skyline aqui, velho, acho que é minha marca, né Vamos dizer assim E por falar em minha marca, rapaziada Queria falar pra vocês Que, mano, pra quem não sabe, a semana da Black Friday tá chegando E é uma semana onde vai ter muito desconto Mas muito desconto mesmo Nesse tempo atrás eu acabei perguntando no Instagram Algumas coisas que vocês gostariam de ter Ainda mais com a Black Friday Mano, e a maioria das coisas que vocês disseram foi kit gamer, velho Mouse, teclado, fone Mano, essas coisas Então, rapaziada Juntem uma galeta pra gente pegar as melhores promoções As melhores coisas Melhores produtos Produtos de boa qualidade e tudo mais Pra trazer junto pra vocês Sem vocês terem que pesquisar ou coisa do tipo Lembrando que como tá na Black Friday Então tá com desconto muito bom, velho Então se você quiser acessar Entra aí, ó Tiff Store Tá aparecendo um bandezinho aqui Que também tá na descrição, fechou? Entra aí E não esquece de adquirir o seu produto Mas, enfim Bora voltar pra fuga, então, hein Bora voltar e vamos ver Se vai dar bom, hein, mano Vamos ver se essa fuguinha vai ser braba mesmo, hein Daquele jeitão Já vamos logo lá Nossa, logo lá como, velho Insano, velho Insano Vamos ver Mano, eu não vou nem testar Porque eu quero tudo ao vivo Tá entendendo? Eu quero tudo ao vivo Eu quero testar ao vivo Ao vivaço, velho Vamos lá, hein Ó Ó Ó Maravilha Já era Vambora, hein, rapaziada Vamos ver se a polícia vai vir, hein Deixa eu quebrar aqui, velho Uma dica importante, tá, rapaziada Momento de curiosidade Quando você tá aqui dentro O jogo, ele meio que dá aquela abafada Puxa Ah, porra Deixa quieto Esquece Opa Fala, irmão O que é isso? Diz um conceito Viu algum movimento suspeito aqui? Cara Sim E queria fazer uma denúncia Tem um cara, mano Que parece que tem uma tatuagem no rosto Tá num escalene branco Meio que umas listras pretas Que tá com a placa 90F00677 Ele acabou de roubar essa loja aqui Então é tu, vagabundo Não Ué, a placa concílio com tua característica Por carro, com a tatuagem Ah, é aquele negócio, né Você não tem arvado que tá achando que a gente é Nunca me pegaram vivo, seu bracha Ó Tá num tiro É, vou dar tiro, hein Olha, eu vou Deu uma colher Deu uma colher de chá, hein Deu uma colher de chá Vamos ver, então, rapaziada Vamos testar aquela primeira fuga lá, então, velho Vamos ver, como que vai ser só esse negócio, irmão Tomara que desse Eu sou meio azarado Ah, conversa que eu sou meio azarado com esse negócio de fuga Tipo, logo de primeira Mas eu tenho que treinar, né Mas tudo bem, não tem problema A gente vai Vamos ver, hein Aí, ó, tá vendo? Ah Vamos ver, hein O poderoso tá no P1, velho O poderoso tá no P1 Então, vambora Vamos parar de não enrolar Vamos deixar ele... Mano Fazer ele de danada, rapaziada Fazer ele de danada Quem confia que vai dar bom, hein, mano Quem tá confiando que vai dar bom, velho A gente tem que entrar dentro do campo de golfe, né, velho No Ai, esse cara já tá zoando lá, né, velho Esse cara já tá zoando lá, velho Esse cara não sabe, né, velho Bora, vai mais rápido aí, velho Ah Acabou a ação Bora Vai rápido, vamos Ah, 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 ah Ai, o carro é do caminho Deixa eu te ajudar aí Vamos embora, então Vamos embora Calma Ui Quase Ah Não, ele acha que é isso, rapaziada Ele acha que é isso Mas, na verdade, ó Cara de juvenil, hein É, seu policial Eu vou ter que dizer tchau aqui pra você, fechou? Beleza, fechou Hum Quase deu certo, velho Quase Agora ele já se tocou, velho Caraca, velho Não é possível Aí, vai Mano, eu acho melhor eu vazar daqui Antes que a polícia venha em mim, fi Antes que a polícia venha em mim Eu já vou, ó Meter o pé daqui, rapaziada Porque tem mais duas fugas pra poder mostrar pra vocês, hein Vai, caliquinha Vamos embora Então, bora pra segunda fuga, rapaziada Mas, enfim Bora pra segunda fuga Que é a do 7P1 Vamos ver qual que é essa fuga que ele fez aqui, mano Ó, na área é perto da Não sei dizer Não sei dizer Da faculdade, né Ó, maravilha Coisa boa Opa Subi em cima da casa Tranquilo Nossa, velho Que isso, velho Nossa, deu bom Mentira Tá, ele vai subir Beleza Subiu aí Na cara dos laranja Mano, essa aí é complexa Essa é complexa Mas eu acho que vai dar muito bom, hein Mano, bora testar Bora lá, então, rapaziada Daquele jeito Essa é a... Mano, essa fuga vai ser trabalhosa Mas a gente vai conseguir Eu tenho fé que a gente vai conseguir, hein Bora tentar Eu já vou roubar essa loja daqui, ó Que essa loja daqui vai ser incrível Enfim, como eu tava dizendo pra vocês, rapaziada Uma dica, mano Quando você tá dentro da loja Ali fora ele fica meio que abafado, tá ligado? Então não dá pra se escudar direito Então uma dica É tu quebrar Quebra o vidro Que ela vai funcionar Confia Toma 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 Já era Cadê eles agora? Ó Já desce, vagabundo O que aconteceu? Ô, ô, seu policial Me explica O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Desce Não, 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 não Peraí, então Fala com 10 aí Já volto Ué Safado Esse carro aí tem mais aceleração que o meu Essa lata velha aqui é um 2.0 É um golzinho O que aconteceu lá? O que aconteceu lá, meu parceiro? O que aconteceu lá? Ué, mas não sei o que tava dirigindo O poderoso Tu tá falando que o motorista é ruim É brincadeira, é brincadeira Não, agora Agora é ele que vai Beleza Aí, ó Toma Aí o outro aí, ó Agora é ele que vai Relaxa Relaxa que eu tenho mais duas Vai lá Você falou que o motorista é ruim Bora, cara Bora, bora, bora Menta e marcha Bora Ô, ô, ô O que é isso, rapaz? Que isso? Bora, cara Menta e marcha Quanto dá tempo de eu fugir Fudeu Ó, 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 ó Vamos fazer É... Ai, que vontade que eu tô de sair do carro, velho Que deu, velho Ai, que vontade de entrar que eu tô e ir embora Bora, acelera, acelera Vem, te marcha Ai, não dá, velho Agora vai, agora vai Vem, te marcha Corre, corre, corre Bora, bora, bora Vamos embora Vai tomar tiro, hein Você acha que eu sou pilantra? Você acha que eu sou otário? Você acha que eu sou otário? Você vai ficar marcando aí pro pessoal Não vai pegar o carinhelo ali, não? Aí, vambora Vambora, então, hein Mano, só pra zombar deles, hein, rapaziada Ó, ó Só pra zombar deles aqui, ó Ó Ó Ó Tem V ainda por cima, hein Tem V ainda por cima, hein Ó Vambora, hein Vambora, rapaziada Vamos ver se ele tá... Se ele tá apto mesmo A essa... A essas fugas Maravilhosas Ó Oi Aí, ó Tem que tomar cuidado, hein Vambora Aqui, hein É aqui, rapaziada Vambora Vamos ver se a gente vai conseguir fazer, hein Ó, não treinei, hein Não treinei, hein E agora? Ó Ó Vamo lá, hein Vamo em tensão, hein Vamo em tensão Vamo em tensão Ó Torre aí, policial Vai fazer o que? Não, eu quero ver ele conseguir fazer isso, véi Não, vou... Nossa, eu vou zoar muito ele aqui, véi Ele tá vindo mesmo Vamo esperar um pouquinho, né, rapaziada Esperar um pouquinho Aqui, ó De bobeira Meu Deus O que aconteceu aí, policial? O que aconteceu aí, policial? Ó, 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 ó Já era Agora nem ele sabe mais onde que eu tô, véi Ah, não Sabe sim Tá passando onde é pra gente? Tá difícil aí Tá difícil pular aí, véi Nunca foi aí Ixi Ô, policial Tem que tomar cuidado aí, véi Seu Steve tava abandonado ali, véi Ah, ele vai vir de novo? Ah, não Eu não vou ter que fazer de novo isso aqui, não, né Eu não vou ter que fazer isso aqui de novo, não, né Então toma, ó Meu Deus Meu Deus, hein Não, não Opa, vamos Beleza, mano Tô indo nessa aqui, fechou? A gente já se vê já, já Vambora, rapaziada Vambora GG, mano Não tem mais o que eles fazerem, véi Aqui, ó Aí eu vim por cima Já era Mano, que fuga Mano, deixa eu fazer isso aqui, ó Ah, eu acho que eu acabei descobrindo uma nova Sem querer Mas a gente finge que isso não aconteceu Porque agora Eu vou mostrar uma pra vocês, ó Mano Impossível do policial vir pegar, véi Ai, ai, seu policial Isso tá muito fácil Tira o nome que eu pego Tira o nome que eu pego Eu nunca me pego na vivo, rapaz Nunca, nunca Nunca me pego na vivo Nunca, nunca Agora eu vou mostrar uma minha Eu quero ver, véi Agora o bagulho vai ser Rapaziada Já deixa esse like Se inscreve no canal Porque, mano Na moral, véi Essa fuga aqui é absurda, véi Essa fuga é absurda Não tem como, mano Já ouviram? Mano O meu herói favorito, rapaziada É o Homem-Aranha Aí vocês devem estar perguntando Mas, ah, mas o que que isso tem a ver? Não tem nada a ver isso, mano Não tem nada a ver? Beleza Eu vou mostrar pra vocês aqui agora A fuga do Homem-Aranha Tá? Ah, mas isso aí já existe no GTA É o All Ride Não Não nas minhas mãos Vambora Tá vindo? Tá vindo Seguinte Primeiro pilar Segundo pilar É nesse que a gente vai? Não É no outro Tembica aqui, ó Mas o que que esse cara vai fazer? Eu vou até esperar aqui, véi Eu vou até esperar aqui Eu vou até esperar Não tô entendendo o que que ele vai fazer Deu um tirinho, né, pra cima aqui Só pra identificar Ué Não deu nem pra me completar Não, peraí, pô Peraí Vamos fazer o seguinte, rapaziada Que isso? Vamos atrás dos policiais Não, que isso, pô O policial simplesmente desistiu Cadê ele? Cadê ele, ó É ele? É ele mesmo Fala, ô policial Hum Uma dica pra você, hein, mano Siga os meus passos Senão perderás novamente Não vou esperar, hein Vou esperar você entrar no carro Aí, policial Você vai até Não, vamos fazer o seguinte Faz o seguinte Entra aqui, policial Entra aqui, entra aqui Quero ver, então, o outro policial conseguir fazer, então Vambora Vou te mostrar aqui Como que teria que ser feito Entendendo? Não, mas me diz uma coisa aí Esse carro aqui Você comprou com o Homem-Aranha Tecnologia lá É aí que tá O meu herói favorito É o Homem-Aranha Ah, tá Então é da tecnologia da Osborne Da Marvel Exato Entendi Isso, velho Aí, ó Aí você acha que acabou? Não Na minha mente Ia ficar muito mais fácil Na minha mente Teria funcionado É que é porque você tá aqui Vambora, hein Vambora Cara, eu acho que é porque você tá aqui comigo Você acredita? Uhum Porque tinha dado certo Só que você Mano, você está me dando azar Policial, saia do meu veículo Maravilha Ó, olha como Ó, olha e aprende Ver como que vai funcionar Ó, o outro ali em cima Caraca, rapaziada Tem que ser sozinho, mano Porque, obviamente Essa fuga aqui Eu tenho certeza Porque essa fuga é minha Eu vou ter que fazer o seguinte, então Eu vou ter que fazer o impossível, né Um palmo, então, ó Já era Você acha que o policial Tinha alguma chance de ganhar? Não tinha Impossível, rapaziada Impossível, mano Ah, não sei qual que é o capote Aqui no caso Isso aí a gente releva Hã? Hã? Ai! Não mata Pega o sniper Ah, vou, viveu Morre Mano Nossa, vou morrer pra pistola Não, ele reviveu Eu vivo, eu vivo também Ó Quer saber, velho Quer saber? Quer saber? Palma Paz, paz, paz Por que não vai Nossa Palma Dá a cara, dá a cara pra você ver E morreu Paz, paz e Paz, paz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri